Olha, fala Carlão, aqui no dia de campo da Fazenda Santa Helena, é só prateleira de cima que surge na minha frente. Aqui do meu lado tá o Júlio César Mesquita Serva. Esse, o sobrenome já diz tudo, ó. Ele manda lá em Marília, você tá bom, Guilherme? Tudo bem, Carlão, graças a Deus, mais uma vez, você no evento e você só tá em evento top, né? Ah, aqui, olha aí, nós andamos em caminho bom, rapaz. Graças a Deus, esse evento aqui... Família tá bem? Graças a Deus, todo mundo em pé, trabalhando. Vô, tá tudo certo? Vixe, o homem na cabeça, de linha de frente, e a gente só tentando tocar o que ele deixou pra gente. Dona Regina tá lá. Vixe, coordenando toda a parte acadêmica, as meninas, a Márcia e a Fernanda tocando a parte dos hospitais, da Unimar, e a gente tentando, com o apoio do Guilherme, da Burga Assessoria, tentando tocar essa fazenda, levando pra frente. Rapaz, eu estive lá, tá bonito lá. Outro dia eu estive lá com o pessoal daquela Central Senepol, aquela fazenda ali tá linda também. Os caras tão me vestindo, você viu que eu só tenho gente boa perto de mim, né? É o pessoal da Central Senepol, o pessoal da Burga Assessoria, eu não gosto de andar mal acompanhado, eu tô do lado de você, bicho. Você acha que eu vou andar mal acompanhado? Escuta, fala uma coisa pra mim. Gostou aqui do dia de campo do nosso amigo aqui, o Guilherme, não é fácil não, hein? O cara só é... O cara não erra, né? Onde o Guilherme pula de pé, eu pulo de cabeça de olho fechado, né? Mas é uma coisa que sim, quem não veio é uma pena. Eu acho que o próximo evento vai ser melhor, mas eu acho que hoje, pra quem precisa ter algum tipo de dúvida, hoje aqui foi pra tirar as dúvidas. Foi sensacional. Impressionante. Você que tá, nasceu no meio de universidade, isso aqui é universidade de como fazer pecuária, né? Eu acho que assim, a Unimar tá aqui pra ter um parceiro de... A gente tenta ensinar o melhor e a melhor qualidade, a melhor forma de levar isso pro campo. Porque acadêmico, livro não ensina tudo. Então eu acho que ver a gente isso acontecendo, então a Unimar estando aqui, utilizando desse pessoal, dessa carga de ensino que eles estão transmitindo pra gente, cara, é sensacional. E a Unimar, mundaréu de gente estudando lá. Graças a Deus, o mercado tá aí pra gente, bastante gente não conhece, mas ó, venham pra Unimar, terra de Marília, vem pra Marília, terra da Unimar, né? Pois é, todo mundo fala isso, falou em Marília, lembra da Unimar, né? Graças a Deus, que a nossa história, nós temos mais de 60 anos de história em Marília aí, e vamos continuar mais de 60, se Deus quiser. Querido, obrigado, viu? Vou te ver. Você é um cara muito simpático, muito gentil. Que é isso, obrigado, que você precisar da gente. Manda um abraço pra todos lá, viu? Ó, pessoal, vamos deixar as portas abertas da Unimar aí, da Fazenda Água Limpa também, pra vocês visitarem. E, se vocês precisarem daqui, eu tô à disposição, meu nome é Júlio e o Carlão sempre com a gente aqui. É isso aí, falei aqui com o Júlio, ele é um cracaço, ele tem craque, 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 e não fala Carlão, só vem craque, obrigado, viu? Obrigado, valeu mesmo. É isso aí, falei aqui com o Júlio César, Mesquita Serva, ou é Serva Mesquita, é Mesquita Serva. É Mesquita Serva, é isso aí. Forte abraço a todos, e esse Fala Carlão, direto da Santa Helena, vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.